Precisa que nossa feira, nossa feira e sua feira Aceitou no coração, aceitou, não acabou Até o tempo do céu, sozinha no canto No canto, no canto, no canto, no meu coração Vagamora, eu te vejo Esquece o mais que eu te fiz A rosa vale mais Que a tua roupa tira Vagamora, guarda a rosa Vagamora, guarda a rosa Cara de palhaço, pinta de palhaço O roupa de palhaço Conheço o meu amor